O time do Vênus vem com 1, Fábio, 21, Senna, 15, Léo, 9, Pelé, 14, Ítalo, 19, Pelezinho, 8, Juninho, Capitão, no banco, 5, Mandela, 22, Israel, 10, Guilherme, 25, Cauã, 18, Mateus, 2, Geraldo, 11, Paulo Rocha, 30, Wesley, e meia dúzia, o camisa 6, Juan. O time do Setúbal na grande final, goleiro, 1, Marquinhos, 3, Talisca, 6, Felipe Bibo, 10, Alemão, 13, João Guilherme, 14, Caio Soares, 5, Genzinho, do banco, 28, Dan, 15, Alisson, 7, João Fernando, e 11, Gabriel, time do técnico Fernando Pestana. Olá, internautas conectados, aqui no Arena Esportes, mais um jogo com a cobertura exclusiva aqui direto da Arena, Belo Gol, A grande final da Taça Nordeste de base, categoria Sub-13, de um lado a equipe do Setúbal, do outro a equipe do Vênus, é a federação pernambucana de Futsetti, do nosso amigo Gustavo, aqui presente também, Arena Belo Gol acompanhando essas competições, essas finais, realmente do Sub-11, 13, 15, 17. A bola vai rolar para o Sub-13, Setúbal e Vênus, a bola vai rolar aqui na Arena Belo Gol, e Arena Esportes trazendo todas as emoções, vai apitar o árbitro, o time do Setúbal vai sair, jogando, vai começar o jogo da grande final, valendo o título, é a Taça Nordeste de base, bola rolando, começa o jogo, olha o chute, o primeiro para a defesa lá do goleiro do time do Vênus, o Fábio, ele solta a bola rapidamente aqui para Léo, Léo da Bire no campo defensivo, levanta a cabeça, olha para quem entrega, Léo, entrega a bola de lado e vai trabalhando lá com o Juninho, Juninho colocou a bola na frente, a bola chegou lá para o Senna, foi desarmado, ganha a bola a equipe do Setúbal, a bola para a Talisca, toca atrás para Felipe Bibo, volta a bola para a Talisca, trabalhando no campo defensivo, pisando a bola, lá vem o time do Setúbal, passa a bola na frente, boa jogada, vai para Caio Soares, foi desarmado, sobra ainda com Caio Soares, vai tocar de lado, boa jogada, olha para o Alemão, bate para o gol para fora, chutaço do Alemão, ela foi sobre a meta do goleiro Fábio, tira de meta para a equipe do Vênus, ele bate rápido, toca a bola para Pelé, tome noche, Capulio, foi travado pelo Talisca, sobra na frente, lá vem Caio Soares, está com ela pela equipe do Setúbal, encosta a bola de lado, vai trabalhando o time do Setúbal, boa bola, olha o Alemão, Alemão tentou o passo para Caio Soares, foi desarmado pelo Ítalo, bola para frente e vai sobrando de graça para o goleiro Marquinhos, é o comecinho do jogo, a grande final da categoria Super 13, e além de suporte, transmitindo todas as emoções para vocês, lá vem Talisca, Talisca para Caio Soares, fez o pivô, puxa a bola de lado, Caio Soares, fez a gingada, rolou a bola, puxou, a bola bateu na defesa do time do Vênus, tenta sair no contra-ataque em velocidade, foi desarmado pelo Felipe Bibo, Caio Soares brigou, que chupou um balinho, o Pelézinho chutou contra a marcação, ela bateu na malha superior e é posse de bola para a equipe, beleza, posse de bola, tem jogador caído lá do Vênus, né, está caído lá no campo de ataque, está sentindo o jogador do Vênus e está parado o jogo, realização com Federação Nacional de Fute 7, e tem jogador lá sendo atendido no time do Vênus, o Eloy está atendendo lá o atleta do time do Vênus, nessa grande final, categoria Sub-13, da raça Nordeste de base, paralisado neste momento o jogo em atendimento ao atleta do Vênus. Foi o Léo, camisa 15, isso, Léo, camisa número 15, já está tudo ok com ele, mas ele saiu para a entrada do camisa meia dúzia, né, camisa 6, o Juan, Juan está no jogo, o Léo está fora das quatro ligas, posse de bola tocada na frente, corta ali o camisa número 13, João Guilherme da equipe do Setúbal, posse de bola para o Vênus, de novo o João Guilherme toca a bola para a lateral, lateral de novo para a Senna na cobrança do time do Vênus, Senna para a área, a bola passou, furou o jogador do Vênus, tira a zaga da equipe do Setúbal, fica com o Caio Soares, mata no peito, encosta para a Thaliska, Thaliska tem atrás lá o Felipe Bibo, ele colocou na frente, o Pelé chegou e diz, desarmou a jogada, da posse de bola para a equipe do Setúbal, na cobrança lá o João Guilherme, toca para o Alemão, Alemão tocou atrás para a Thaliska, Pelé chegou, Thaliska protegeu, Pelé ainda em cima dele, ele recua, toca para o Felipe Bibo, ele está na defesa, Felipe Bibo descarrega para o ataque, domina Caio Soares, acabou escapulindo, caiu no ovinado o árbitro, é lateral para a equipe do Vênus, já cobra lá no ataque, a bola desviada, pegou o goleiro Marquinhos, fica com ela Marquinhos, encosta para o Felipe Bibo, campo defensivo, para o Alemão no meio, o Alemão faz o giro, encosta para a Thaliska, Thaliska está com ela, marcação é firme do Vênus, colocou na frente para o João Guilherme, foi desarmado, ganha a bola Senna, também tirou a defesa da equipe, do Setúbal a bola acabou saindo, Senna bate lateral, procurando lá no meio do caminho, camisa 8 Juninho, a bola foi desviada, fica com o Felipe Bibo na zaga da equipe do Setúbal, lançamento, boa, bola lá para a Janzinho, foi desarmado no meio do caminho pelo Pelézinho, é posse de bola para a equipe do Setúbal, na cobrança lá João Guilherme, tocou de lado, Caio Soares para João Guilherme, bate muito forte, a bola passa por toda extensão e sai em lateral, vai cobrar Senna para a equipe do Vênus, Senna para Pelé, Pelé a defesa, eu vejo mal, chegou Senna, a bola tocada atrás, Ítalo para Senna, marcação do Caio Soares, falta disso o árbitro, falta em cima de Senna, marcou o árbitro, a falta vai cobrar Ítalo, para a equipe do Vênus, no campo defensivo, joga a bola para frente, ela fica na entrada da grande área, cortou o alemão, sobrou com o Pelézinho, dominou de direita, bateu de bico, bateu no Felipe Bibo, sobra ele de esquerda, bate de novo no Felipe Bibo e sai para o escanteio, escanteio para o Vênus, pressionando o placar, é 0x0, 4 minutos e meio, vai cobrar escanteio aqui do Vênus, bola na área, Thalisco atirou de cabeça, sobra com o João Guilherme, tenta armar contra o ataque, lá vem o Setúbal, bate contra a marcação, sobra para ele, no meio para o alemão, passou, ficou ali com o Janzinho, Janzinho dominou, para o João Guilherme, aí o Pelézinho chegou e ganhou o lance, toca na frente, falta do Janzinho, falta em cima do Pelézinho, está no chão o Pelézinho, no lance anterior, o jogo está parado, o Pelézinho está no chão, Pelézinho no chão, jogo parado, está sentindo ali o Pelézinho, está saindo mancando na jogada, falta do Janzinho, vai cobrar a equipe do Vênus, o placar é 0x0 na grande final, categoria sub-13, taça nordeste de base, é a Confederação Nacional de Fute 7, organizando, bola tocada na frente, bateu ali no camisa, número 8 Juninho, saiu a lateral para a equipe do Setúbal, Felipe Bibo, para o Alemão, faz o pivô, encosta para a Thaliska, campo defensivo, falhou Thaliska, quase que rouba a bola dele ali o Juninho, fica com o Alemão, Alemão, Caio Suárez fez o corta-lui, para João Guilherme, marcar, defendeu o goleiro, Fábio, tirou a zaga, bate, rebate, tira de qualquer maneira, sobra com o Alemão, fora da grande, ela é de esquerda, falta do Alemão, marcou o árbitro, Fábio fez uma grande defesa no chute, e lá do João Guilherme, e o corta-lui do Caio Suárez, foi sensacional no passo do Alemão, falta vai cobrar Senna, camisa de número 21, se preparando para a cobrança da falta, no campo defensivo Senna, joga a bola para a área, fica para o goleiro Marquinhos, agarra bem o goleiro da equipe do Setúbal, solta curtinho ali para Felipe Bibo, trabalha o jogo, colchou para o Alemão, o Alemão atrás para a Thaliska, Thaliska levanta a cabeça, Thaliska, no meio para o Alemão, boa bola, o Alemão de esquerda bateu de bico, para fora, fez o golpe de vista, olha lá o Fábio, ela foi para a última linha, é só tiro de meta, vai cobrar o goleiro Fábio, já solta curtinho para Pelezinho, Pelezinho de três dedos para Senna, Senna no campo defensivo, João Guilherme chegou, bate contra a marcação de João Guilherme, saiu, é tiro de meta, de novo Fábio na cobrança, bota a bola no chão e bate para frente, para Pelé de primeira, bate contra a marcação do Felipe Bibo, corta a defesa, cortou ali no meio do caminho, jogador da equipe do Setúbal, camisa 28, o Dan, a bola espirrada, brigou João Guilherme pela bola, Senna na marcação, falta o lateral, o árbitro marca a lateral, para a equipe do Setúbal, João Guilherme, tocou ali para o Caio Soares, Caio Soares, tentou fazer a finta, Senna cortou, a bola passou do Juninho, sobra ali no meio, mata no peito, Caio Soares, corta Pelezinho, coloca para a lateral, vai cobrar o lateral lá, o Caio Soares, Caio Soares tocou no meio para Dan, Dan voltou, falhou a zaga, Alemão, dominou, mas bateu mal, a bola vai para fora, tiro de meta, beleza professor, sete minutos, ebeguiu sete minutos, metade do primeiro tempo, Fábio coloca a bola para frente, a bola vai de graça, de goleiro para goleiro, Fábio para Marquinhos, Marquinhos solta a bola para Dan, chegou Pelezinho, ganhou o primeiro lance para Juninho, Juninho domina, Caio Soares roubou a bola dele, Caio Soares de costas, dominou, fez a gingada, voltou para João Guilherme, para Alemão, sobrou para Alemão, bateu, contra a marcação, e a bola vai saindo, em lateral, é posse de bola para a equipe, do Vênus, isso, posse de bola para o Vênus, disse a arbitragem, vai cobrar Pelezinho, Pelezinho, tocou, a bola bateu na cabeça do Dan, saiu, é lateral de novo, lateral de novo para o Vênus, vai cobrar agora dessa vez, é o camisa 15, o Léo que voltou, volta a bola agora para Juninho, Juninho para Senna, Senna domina, de pé direito, marcação do Alemão, travou bem na bola, o Alemão ganhou, para João Guilherme, olha o contra-ataque, no meio a bola passou do Caio Soares, e passou do Dan, saiu de graça, lateral para a equipe do Vênus, vai cobrar o camisa 15, Léo, lá atrás Léo, vai cobrar Léo, lateral ele cobra, no meio para Juninho, não dominou, João Guilherme, mata no peito do Caio Soares, dominou, que boa bola para João Guilherme, dominou, entrou uma marcação, tirou, bateu contra a marcação do Senna, que tirou na hora, sobra com Talisca, que se atrapalhou todinho, Talisca, que tirada agora, bonita do Senna, na hora do chute lá do João Guilherme, fica com Talisca, ganha a bola, lá vem o time do Setúbal, tocou no contrapé, tocou nas costas lá do Caio Soares, e a bola saiu em lateral, lateral para o Vênus, Léo na cobrança, Léo com Pelé, Pelé dominou, sobrou com o Dan, Dan com o Caio Soares, dominou, bateu para o gol, espalma o goleiro Fábio, que defesaça, Senna tirou, sobrou, agora João Guilherme, bate prensado, tirou de cabeça a Ítalo, a bola ficou com o Léo, Léo matou no peito, categoria, Léo tentou fazer o drible, foi desarmado ali pelo Camisa 13, o João Guilherme chegou botando a bola para a lateral, ela tocou na malha superior, Léo na cobrança lateral, na área, Talisca tirou de cabeça, sobra fora da grandeira com o Caio Soares, desarmado pelo Juninho, posse de bola para a equipe do Setúbal, Filipe Bibo, para a Alemão, de costa, fez o pivô, Alemão, dominou, levantou a cabeça, dois contra a marcação, tirou a defesa, Senna tocou mal, João Guilherme, toca também errado, sobra com o Pelezinho, contra-ataque Pelezinho, velocidade Pelezinho, tem aberto aqui o Léo, dominou para Léo, lá da grandeira, puxou para o pé direito, bateu para o gol, na trave, vai para fora, ela desviou na defesa, escanteu para o Vênus, Léo na cobrança, o lateral, o jogo é bom, bola na área, é do goleiro Marquinhos, levanta a cabeça, solta rápido aqui para a Dan, Dan pisou na bola, se atrapalhou um pouco, e na feira com ela, Dan bateu no Pelezinho, e a bola saiu para a lateral, vai cobrar Felipe Bibo, lateral, para o Alemão, Alemão na frente, corta a Ítalo, bateu no Dan, sobrou, caiu o Soares, está com ela, caiu no ouve, falta sim, marcou o arbítrio, falta para a equipe do Setúbal, 10 minutos e meio, 10 minutos e meio, ao primeiro tempo do jogo, e o placar é zero para o Setúbal, zero para a equipe do Vênus, o placar que vai levando o jogo para o Shurout, não tem vantagem para ninguém, vai cobrar falta ali, o Felipe Bibo, zagueiro, camisa de número meia dúzia, camisa 6, Felipe Bibo, dois homens na barreira do Vênus, vamos ver o que faz, o Felipe Bibo se bate direta, correu, bateu direta, passa na boca do gol, e quase o Alemão alcança, tiro de meta, bem cobrado, a falta do Felipe Bibo, tentou sair o Vênus, no contra-ataque, a bola fica de graça, com o goleiro Marquinhos, Marquinhos para a Thaliska, Thaliska, toca de lado para a Felipe Bibo, vai trabalhando os zagueiros, volta para a Thaliska, Thaliska com ela, tentou, enganou o marcador, tocou na frente ali para Caio Soares, avançou Caio Soares, adiantou demais, foi falta, ele perdeu a bola, chegou com tudo, parece que também escorregou no lance, e deu amarelo, não deu amarelo não, só amatou a falta ali, certo, certo, beleza, a quarta falta, falta em cima do Senna, vai cobrar Ítalo na equipe do Vênus, autorizado, colocou a bola na frente, olha o toque para trás, tirou Thaliska, sobrou, afasta de qualquer maneira, o João Guilherme, entrou camisa 10, o Guilherme na equipe do Vênus, vai cobrar a lateral lá, Léo, Léo cobrou no meio para Juninho, tira Caio Soares, é posse de bola de novo para o Vênus, no mesmo lugar, Léo vai cobrar o lateral, Léo, olha o chute do Guilherme, ela colocou, tocou na malha superior, antes de sair para a tiro de meta, então é lateral, lateral para a equipe do Setúbal, tempo técnico, parado o jogo, aqui na Arena Belo Gol, é a final da Taça Nordeste, de base, categoria sub-13, Setúbal 0, Vênus 0, Arena Esportes, trazendo todas as emoções para você, você confere lá o banco do time do Vênus, o técnico Dinho Medeiros, ela orientando a equipe do Vênus, a garotada tomando água, e do outro lado, a equipe do Setúbal, acomodada pelo Fernando Pestana, também passando todas as orientações, a garotada ali, do time do Setúbal, e as emoções, você conferindo tudo no Arena Esportes, trazendo todas as emoções para você, aqui na Arena Belo Gol, nessa tarde de sábado, ensolarada, até que deu uma, deu umas nuvens, chegaram aqui, e, e o sol nesse momento, não é tão forte, como estava, há, mais ou menos uma hora atrás, estava muito quente, e agora deu uma esfriada, e a garotada jogando essa final, do sub-13, a organização aí, da Confederação Nacional de Futebol, SETI, vai ser reiniciado o jogo, as instruções foram passadas, nesse final do primeiro tempo, no corrido, no meu 13 minutos e meio, são dois tempos de 15, vamos ver o que os técnicos, orientaram suas equipes, na volta, desta parada técnica, vai cobrar o lateral, Felipe Bibo, ele cobra ali para a Alemão, a Alemão domina, toca a bola de lado, para o Caio Soares, a bola tocou no Guilherme, vai saindo o goleiro Fábio, da área e chuta para frente, não tem ninguém do Vênus, no ataque e proteção do Felipe Bibo, pega o goleiro Marquinhos, ele solta rapidamente para Caio Soares, dominou, para trás, ela sobrou com o Felipe Bibo, de lado com o Talisca, Talisca domina, tem atrás o Felipe Bibo, solto novamente, Juninho na marcação, toca para o Felipe Bibo, pisa na bola, levanta a cabeça, está com ela, volta para a Talisca, de primeira na frente, Ítalo protegeu, sai goleiro Fábio, solta rapidamente para a Senna, Senna domina a marcação de João Guilherme, tocou no B para Guilherme, Guilherme para Ítalo, Ítalo na frente, corta a Felipe Bibo, ela não tocou na malha não, João Guilherme para Dan, Pelezinho roubou, voltou o Alemão, bate para o gol Alemão, pega bem o goleiro Fábio, solta rapidamente para a Senna, Senna para Juninho, acabou saindo a bola, posse de bola para a equipe do Setúbal, finalzinho do primeiro tempo, vai cobrar Talisca, Talisca na cobrança do lateral, tem o Alemão se apresentando, todo mundo marcado, jogou na frente, Senna travou com o João Guilherme, sobrou com o Alemão, dominou de esquerda, bateu para o gol, para fora, o goleiro Fábio agora ficou olhando, se fosse dentro não dava não, o Guilherme tocou mal, o Felipe Bibo recupera para Caio Soares, pisou na bola Caio Soares e caiu, a bola ficou em lateral para a equipe do Vênus, Léo na cobrança do lateral, Léo, tocou para Guilherme, tocou de cabeça Guilherme, a bola vai saindo em lateral de graça para a equipe do Setúbal, Caio Soares com o Felipe Bibo, Felipe Bibo trabalha lá com Talisca, Talisca domina, levanta a cabeça Talisca, tocou ali, boa jogada ali, que entrou camisa 7, o João Fernando foi travado, a bola espirrou, sobrou ali com o Felipe Bibo, Felipe Bibo com Talisca, Talisca levanta a cabeça no campo defensivo, encostou, bateu no Guilherme, recuperação do Vênus, Juninho no meio para o Léo, chegou o primeiro alemão, Felipe Bibo com Caio Soares, levantamento, que boa bola, no gol do gol, o Fábio salvou, o chute do João Guilherme, sensacional, o goleiro Fábio salvando de novo, uma bola incrível do Caio Soares, apita o árbitro, final do primeiro tempo, zero para o Setúbal, zero para o Vênus, que jogo bom na categoria sub-13, é a grande final da Taça Norteste de base, as reportagens, é com ela, Alessandra Santos. Guilherme, camisa número 10 da equipe do Vênus, Guilherme, primeiro tempo, zero a zero para a sua equipe, e aí quais foram as instruções que o professor passou, para voltar nesse segundo tempo mais forte? A gente está tentando fazer o gol, mas o goleiro está muito bem, ele mandou quando fazer o gol fechar o meu com 1-4-1, mas a gente está tentando fazer o gol, e se a gente fizer, se a gente quiser, a gente for o gol, e levanta essa taça. Matheus, camisa número 18 da equipe do Vênus, Matheus, zero a zero, aí como é que fica a cabeça agora para o segundo tempo? A gente tem que tentar fazer o gol, se a gente quiser, a gente consegue, e consegue levar a taça para o nosso município, e representar o município da gente. Alemão, camisa número 7 da equipe do Setúbal, Setúbal, alemão, primeiro tempo duro, e aí o que fazer nesse segundo tempo, rapaz, para mudar esse placar? A gente tem que começar a tocar mais bola, e a chutar mais no gol, porque assim a gente vai ter mais possibilidade de fazer o gol. Caio Soares, camisa número 14 da equipe do Setúbal, Caio, e agora no segundo tempo, o que fazer para tentar sair daqui com resultado positivo? Fazer o que a gente não fez no primeiro tempo, que foi marcar os gols, que a gente teve várias oportunidades, mas não conseguimos marcar nenhum. Ok, Alessandra, a bola vai rolar no segundo tempo, 15 minutos decisivos, valendo o título, categoria sub-13, taça nordeste de base, Arena Esportes, claro, cobrindo, levando a melhor cobertura para você, internauta, vai rolar a bola no segundo tempo, vai começar com a equipe do Vênus, bola rolando, Juninho já solta no meio, perde a bola, Juninho soltou para o Léo, que tocou errado, recuperação do time do Setúbal, foi desarmado lá o Caio Soares, fica com o Guilherme, levou a bola Guilherme, a bola acabou saindo, posse de bola para a equipe do Setúbal, João Guilherme com o Alemão, Alemão faz o, prendeu a bola, recuou lá para o Bibo, se atrapalhou ali o Felipe Bibo, e o goleiro Barquinhos, mas o recuo do Alemão, foi na fogueira, escanteio para o Vênus, vai cobrar Guilherme, Guilherme atrás, bola passou do Léo, com muita força, Caio Soares roubou a bola, e cometeu, falta lá o Léo, falta do Léo, falta para cima do Caio Soares, vai cobrar lá o Felipe Bibo, Felipe Bibo na cobrança, cobrou curtinha para Caio Soares, dominou, bateu no gol, a bola bateu no Ítalo, saiu para a lateral, lateral vai cobrar lá o João Fernando, bola na área, alemão de cabeça, espalma o goleiro Fábio, o alemão alto, subiu mais alto que todo mundo na área, e o Fábio, grandão também, espalma para escanteio, vai cobrar João Guilherme, na área, olha, falhou lá o Ítalo, bola bateu no alemão, Ítalo triou, voltou o João Guilherme, para o alemão, para o João Guilherme, tira Juninho, escanteio, a bola desviou, no jogador do Setúbal, disse o árbitro lateral para o Vênus, corta Caio Soares, volta para o João Guilherme, bate para o gol, para fora, passou perigosamente, o chute do João Guilherme, por cima da meta do goleiro Fábio, solta rapidinho, fica a bola aqui com o jogador 21 Senna, bola bateu no João Guilherme, vai para a Senna, bate lateral, João Guilherme tira de cabeça, volta para a Senna, perdeu a bola, recuperação, lá vem o Alemão, lá vem o, que drible lindo para cima do Juninho, soltou a bola para João Fernando, para o Alemão, atrás, lá para o Felipe Bibo, domina o Felipe Bibo, levanta a cabeça, atrás para a Thaliska, Thaliska de novo para o Felipe Bibo, devolve a bola, o time do Setúbal vai tocando, cortou, Pelezinho chegou, aí perdeu o João Fernando, caiu, não vi nada de sua árbitro, fica o Pelezinho, Pelezinho com o Léo, puxa para a direita, bate contra a marcação do Thaliska, fica com o João Guilherme, a bola enganou ele, Léo ganhou o lance, Thaliska caiu, Léo ainda fica com ela, Thaliska brigou, falta de sua árbitro, para cima do Vênus, falta do Thaliska, ponto árbitro, vai cobrar falta lá o 15 Léo, falta perigosa para a equipe do Vênus, três jogadores do Setúbal ali na barreira, falta perigosa, dois minutos e meio, segundo tempo do jogo, e vale o título da Taça Nordeste de base, categoria sub-13, vai cobrar Léo, atenção aqui na Arena Belo Gol, autorizado, Léo bateu, espalmou o Marquinhos, ela caiu, não peguei nada, tirou o Pelezinho, furou, afasta de qualquer maneira, João Guilherme, ele bateu de três dedos, o Marquinhos deu um tapa, ela não tome força para sair, quase, quase, ele recuperou de novo o lance, a bola fica ali fora da grandeira, vem o Pelezinho, puxou de esquerda, pega bem o goleiro Marquinhos, e no segundo lance, a bola já tinha saído, descanteio, o Vênus vem com tudo, no segundo tempo, Guilherme na cobrança do descanteio, na área, tirou de cabeça, sobrou, Juninho dobrou, bateu, para fora, passou raspando a meta do goleiro Marquinhos, que voou, mas ela foi para fora, tiro de meta, cobra curtinho lá para o Felipe Bibo, levantamento, a entrada da área, cortou o Ítalo, ela sobra lá para o Leo, tentou jogar individual para cima do Talisca, adiantou, Talisca prendeu, protegeu, é tiro de meta, tiro de meta para a equipe do Setúbal, Marquinhos, vai deixar para Talisca, a marcação é firme ali do time do Vênus, bola para frente, tirou Guilherme, ela sobrou a entrada da área, João Fernando entrou a dominar, Pelezinho roubou e chutou, a bola vai de graça para o goleiro Marquinhos, lá no campo defensivo, Marquinhos ele solta lá para a Talisca, Talisca, bola no meio, passou lá do Alemão, sobrou João Fernando, veio buscar, aí encostou para João Guilherme, a bola ficou de graça com o Juninho, Juninho com o Ítalo, o Vênus vai tocando, João Guilherme roubou, afasta na trava do Ítalo, a bola por último bateu, não bateu no João Guilherme não, é escanteio hein, escanteio João Guilherme para o Setúbal, atrás, Caio Soares furou na hora de bater, a bola fica com o time do Vênus, Juninho toca a bola errada ali na saída do Guilherme, é lateral para a equipe do Setúbal, Caio Soares, lateral, bola na área, Alemão raspou de cabeça, ela vai ficar de graça, com o Senna, Senna dominando o campo defensivo, encosta a bola de lado, passou do Talisca, brigou pela bola o Léo, Léo contra Talisca, Léo ganhou, tocou para a Senna, adiantou, perdeu, Talisca recupera, Taquuela caiu sozinho, recou para Caio Soares, tentou a finta para cima do Léo, o Léo travou, ela não saiu ainda, brigou, ainda Taquuela, disse o árbitro que a bola tinha saído né, posse bola para o Vênus hein, bateu por último no Caio Soares, o Vênus, atento no segundo tempo, soltou a bola lá para o Camisa 21, Senna, saiu, é tiro de meta, proteção lá do Talisca, tiro de meta para a equipe do Setúbal, Marquinhos encosta para Felipe Bibo, levanta a cabeça Felipe Bibo, tocou a bola na frente, dominou com categoria, o Alisson tocou na frente, corta de qualquer maneira ali o Ítalo, o Alisson também entrou hein, no time do Setúbal, lateral para o Setúbal, Caio Soares, Caio Soares para Alisson, Alisson contra Pelezinho, Alisson tentou dominar, escapuliu, é tiro de meta para a equipe do Vênus, vai cobrar Fábio, Fábio com Pelezinho, Pelezinho levanta a cabeça, campo defensivo, lançamento para a Léo, corta a Talisca, bola vem com o João Guilherme, no meio para o Alemão, o Alemão para o João Guilherme, Senna na marcação ganhou, aí Senna tocou na frente, Talisca ficou com ela, Talisca contra Léo, proteção ali do Talisca, falta né, o Léo chegou empurrando, puxando a camisa do Talisca, é falta, vai cobrar o time do Setúbal, Alemão, Alemão cobra, na entrada da área, Caio Soares raspou de cabeça, ela tocou também no Itor, e sobra com o goleiro Fábio, Fábio solta a bola para a frente, ela sai de graça, lateral para a equipe do Setúbal, seis minutos, o jogo no segundo tempo é mais estudado, o jogo mais, mais, analisado pelas duas equipes, porque vale o título, Talisca na frente, com muita força para Alisson, é lateral para a equipe do Vênus, Pelezinho na cobrança do lateral, Pelezinho lá, para o Guilherme, Pelezinho descarrega, raspou de cabeça Juninho, mano a mano, Léo e Talisca, Talisca bateu, sobra com o Léo, Léo domina, para cima do Talisca, para lá para cá, tentou o Sassarico, e adiantou demais, e acabou saindo com a bola e tudo, é tiro de meta, para a equipe do Setúbal, realmente o Vênus marca melhor, nessa segunda etapa, tem dificuldade até para sair de jogo, tocando bola o time do Setúbal, quem sabe agora, Felipe Bibo com o Alemão, Alemão colocou a bola na área, aí fica o Senna, Senna domina, toca no meio para Léo, Léo dominou, Senna vai passar, pisou, perdeu a bola, ganhou, lá vem o Talisca, olha o Setúbal, Talisca tocou para Caio Soares, fez a finta, falta do Pelezinho, para cima do Caio Soares, parado o jogo, é falta para o time do Setúbal, metade, metade desse segundo tempo, já se passaram, falta um só, sete minutos e meio, fora os acréscimos do árbitro, é a grande final, na categoria sub-13, e a Taça Nordeste de base, Arena Esportes trazendo todas as emoções, direto da Arena Belo Gol, lembrando, se houver empate, aqui é o Shurout, é três cobranças de cada lado, vai cobrar Caio Soares a barreira lá, praticamente todo o time, cinco jogadores do Vênus, Caio Soares autorizado, bateu, não está valendo não, foi gol, foi gol lá no cantinho, foi gol? não valeu não né, houve ali uma falta né, agora a bola foi no cantinho, ia ser um golaço do time do Setúbal, do Caio Soares, mas houve falta ali hein, falta ali no meio do caminho, na barreira, jogador do time do Setúbal, fez falta, não valeu gol, corta Felipe Bíbl, volta para Caio Soares, volta para Alisson, Alisson perdeu hein, ganhou Juninho, tocou na frente para o Léo, Thaliska roubou, Thaliska para Caio Soares, dominou, fez o giro, Caio Soares avançou com a direita, puxou para a esquerda, bate para o gol, pega bem goleiro Fábio, solta rapidamente no ataque, procurando o Léo, Thaliska falhou, o Léo vai marcar, bateu para fora, perde a chance Léo, teve a chance do gol, o time do Vênus, solta rapidinho Marquinhos para Felipe Bíbl, na frente para ninguém Felipe Bíbl, tiro de meta para a equipe do Vênus, vai cobrar Fábio, o goleiro da equipe do Vênus, na frente, Alemão ganhou de Juninho, tocou para Caio Soares, dominou, bateu fraquinha, pega o goleiro Fábio, solta rapidamente na frente, passou ali do Alemão, passou do Léo, passou do Thaliska, goleiro Marquinhos deixou passar, tiro de meta, tiro de meta para o time do Setúbal, Marquinhos com Felipe Bíbl, Felipe Bíbl lá com Thaliska, Thaliska domina, para Felipe Bíbl, tocou mal Thaliska, é lateral de graça para o Vênus, vai cobrar Juninho, Juninho na cobrança do lateral, tocou no meio, tirou as águas, sobrou Juninho, bate contra a vacaça do Felipe Bíbl, escanteio para a equipe do Vênus, na cobrança camisa, oito Juninho, capitão do time, tocou no peito, Senna domina, está de costas, boa bola, na área Juninho, pega o goleiro Marquinhos, Marquinhos fica com ela, solta para a Thaliska, Thaliska no campo defensivo, trabalha com o Alemão, Alemão com Thaliska, agora sai tocando bola, a equipe do Setúbal, Thaliska passou bem do primeiro, Thaliska dominou, puxou para o meio, tirou a zaga com o Léo, Pelezinho completo, olha o contra-ataque, vai ver Juninho, Juninho tentou para Guilherme, no meio do caminho, o Alemão cortou, sobra com Thaliska, Thaliska com Caio Soares, Caio Soares domina, para Thaliska no meio, foi travado pelo Ítalo, aí Juninho tocou, Caio Soares tirou, voltou para Pelezinho, dois contra ele, no campo defensivo, Pelezinho solta a bola para Juninho, foi com muita força, lateral para a equipe, não deu ser turma, o Caio Soares, atrás com o Felipe Bibo, de lado para Thaliska, Thaliska domina, pode até bater no meio do campo, bateu para fora, tiro de meta para o goleiro Fábio, bate rapidinho para Senna, Senna domina, avança Senna, por baixo João Guilherme tocou, sobrou com Juninho, Juninho para Guilherme, dominou, puxou para a esquerda, bate contra a marcação, tira lá o goleiro Marquinhos, coloca para a lateral, Guilherme na conversa, lateral corta, Caio Soares, Juninho passou da bola, Pelezinho cortou, ela bateu na malha, superou e é lateral, lateral para o Setúbal, Caio Soares, para Alisson, passou de Alisson, Pelezinho cortou, afasta, Pelezinho de novo, na malha superior, lateral de novo para o Setúbal, são 11 minutos, 11 minutos, finalzinho do jogo, Caio Soares, na entrada da área, tirou o Ítalo, falhou ali, furou o João Guilherme, chute do alemão, a bola passou do Ítalo, ficou o goleiro Fábio, pega com tranquilidade, solta lá para a Senna, marcação lá do Dan, passa bem do Dan, lá vem Senna, bate contra a marcação do João Guilherme, lateral vai cobrar, é o Léo na equipe do Vênus, Léo tocou, raspou de cabeça o Senna, afasta Alisson, ela fica com o Guilherme, Guilherme domina contra a marcação do alemão, tentou passar, alemão ganhou, avançou, quem sabe o contrato da equipe, do Setúbal, encosta a bola para Alisson, Alisson atrapa Felipe Bibo, Felipe Bibo no meio, para Caio Soares, dominou Caio Soares, levantou a cabeça, que boa bola para Alisson, Alisson dominou, pé direito, puxou para Alapaga, que finta linda, Alisson na área, pega o goleiro Fábio, solta rapidamente no contra-ataque, Felipe Bibo se antecipa e ganha, no peito para Caio Soares, puxou para o meio, e talou no meio do caminho, por baixo, coloca a bola para a lateral, lateral para a equipe do Setúbal, vai cobrar João Guilherme, atrás para Alemão, Alemão domina, por elevação Caio Soares, de peito para João Guilherme, bateu de primeira para fora, tiro de meta, ele fez o pivô, ajeitou de peito, João Guilherme chutou para fora, vai cobrar Fábio, cobrou ali, João Guilherme passou da bola, mas tocou para a lateral, vai cobrar Léo, bate lateral no meio para Juninho, Juninho dominou, contra a marcação do Felipe Bibo, puxou para a esquerda, bateu, pispal, para Marquinhos, e Alemão tirou, não tinha ninguém ali do Vênus, para colocar para dentro, lateral para o time do Setúbal, vai cobrar Alisson, se safa, esse é o time do Setúbal, Alisson cobrou para ninguém, proteção do Pelezinho, sai da meta, o goleiro Fábio, ele encosta a bola de lado, lá para Senna, Senna domina, dando a marcação, lá vem Senna, puxou para o meio, passou, lançamento para ninguém, Felipe Bibo cortou, sobrou, João Guilherme para Alisson, Alisson para Caio Soares, corta no meio do caminho, Ítalo, brigou pela bola, Guilherme, falta do Alemão, colocou a mão no peito, empurrando Guilherme, falta para o Vênus, 13 minutos, ninguém pediu tempo técnico, então estamos na reta final do jogo, o empate de 0x0 vai levar a decisão, está levando a decisão para o Shurout, quem fizer um gol aí, provavelmente, vai ficar com título na categoria sub-13, da Taça Nordeste de base, autorizado, lá vem Léo, bateu, é gol do Vênus, Léo bateu rasteira, ela passou por todo mundo, e morreu lá dentro, ela ainda tocou na trave, antes de morrer nas redes do Setúbal, Léo Camisa, número 15, é o nome do gol, um para o Vênus, 0 para o Setúbal, o título vai ficando com o Vênus, 14 minutos no meio, 1 minuto, ainda temos os acréscimos, tempo técnico, pede o Fernando Pestana, do time do Setúbal, você vê ali o Fernando, orientando o time, o que vai fazer nesses, 2 minutinhos, acho que mais 2 minutinhos, encerra o jogo, vai tentar o empate, para levar para o Churão, 1x0 no gol do Léo, vai, e já mudou, colocou o Camisa 11, colocou lá o Gabriel, o Altão, bateu curtinho para o Alemão, vai bater para o gol, bateu, Fábio de soco, tira, afasta, completa o Senna, tem jogo ainda, jogo emocionante, 1x0, Vênus, 15 minutos, estamos pelos acréscimos do árbitro, lateral cobra, tocou, caiu, sai de cabeça, sobrou, a bola na fria para o Gabriel, afasta de qualquer maneira ali o Senna, bota a bola, é lateral, escanteio, vamos ver, é lateral, vai bola para a área, lateral, João Guilherme na área, passou, tirou de cabeça ali, bateu do Léo, o Altão do gol, escanteio de novo para o time do Setúbal, vai cobrar João Guilherme atrás para Caio, Caio Soares dominou, foi prensado, perdeu, olha o Senna, olha o contra-ataque, o Vênus pode matar o jogo, rolou, agora Guilherme dominou de esquerda, puxou, vai marcar, atirou, bate na marcação, olha o contra-ataque, ela vem Caio Soares, velocidade, Caio Soares, puxou para a direita, bateu para o gol, nas mãos do goleiro Fábio, 15 minutos e meio, solta rápido, tirou Felipe Bibo, sobrou, bate contra a marcação, é o Léo, autora do gol, matou no peito, levou, para cima do alemão, rolou para Guilherme, Guilherme para Léo, Felipe Bibo, tira, olha o contra-ataque, não tem mais tempo, é campeão Vênus, campeão na categoria sub-13, da Taça Nordeste de base, parabéns ao Vênus, Alessandra Santos. Oi Leandro, o jogo foi emocionante, da categoria sub-13, entre a equipe do Setúbal, e a equipe do Vênus, os garotos, agora é o final do jogo, todos chorando, está emocionado, não é Cauã? É, isso é muito importante para a gente, a gente vem lutando aí, eu não tenho palavras não. Juan, camisa número 6, da equipe do Vênus, Juan, vocês trabalham muito durante a semana, para chegar a essa final? Sim, a gente trabalha bem, para conquistar a vitória. Parabéns, viu? Obrigado. Geanzinho, jogador da equipe do Setúbal, Geanzinho, hoje não deu para a sua equipe, para a equipe do Setúbal, mas o importante é participar, não é? Sim, participar, essa competição foi boa, porque os meninos gostaram muito, a gente também, e infelizmente hoje a vitória não veio, mas quem sabe na próxima competição. Parabéns, Geanzinho. Obrigado. Um gol, tem o 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 gol, Obrigado.